Há um sucesso com Hollywood King Size Filtro, Rádio Globo Notícia. Quatro horas, bandidos assaltam açougue e fogem com a fédia. O Globo no ar. Começa segunda-feira curso de artesanato popular brasileiro na Biblioteca Regional de Copacabana. Iniciativa é da Associação dos Amigos da Biblioteca. Curso será ministrado pelo professor Raul Lodi e se estenderá até o dia 26 com cinco palestras sempre começando às 20 horas e 30 minutos. De hoje até quinta-feira, dia 15, Departamento Geral de Transportes Concedidos fará a vistoria dos táxis de finais 28, 38 e 48. Antes de levar o carro à vistoria, motorista deve procurar o nada consta na rua 2 de dezembro 41 no Flamengo, das 9 às 16 horas. Quem não vistoriar o táxi no prazo sofrerá multa de 1.555 cruzeiros. Ministro Rangel Reis do Interior inicia hoje viagem a Bahia e Pernambuco. Vai visitar projetos de irrigação do Vale do São Francisco nos municípios de Barreiras, Sobradinho e Petrópolis. Meteorologia prevê para hoje no Rio e Niterói tempo bom com nebulosidade variável, temperatura em ligeira elevação. Higrômetro da Globo marca 79% de umidade no ar, aqui na glória 20 graus. Hollywood é você, jovem, dinâmico, atualizado. Vá com Hollywood King Size Filtro ao sucesso. Continuam circulando rumores contraditórios de que o presidente de Uganda, Marechal Idi Amin, estaria em estado de coma. Informantes citaram fontes cegadas ao governo revelando que Amin entrou em estado de coma após uma operação cirúrgica realizada quarta-feira. Outras fontes diziam contudo ao contrário, que Idi Amin goza de excelente saúde e se houve operação tudo correu muito bem. Hoje serão executados publicamente três elementos acusados de conspiração contra o governo, informa a rádio de Uganda captada em Nairobi. Cléber e Itadeu voltam a treinar com bola dia passado, mas técnico Pinheiro não pensa em lançá-los domingo na ilha do governador contra a portuguesa. Boas atuações de Arthur nos jogos do Fluminense contra o americano e Botafogo estariam influenciando decisão de Pinheiro. Treinador não confirma a entrada de Geraldão no próximo jogo do tricolor com arma secreta. Prefere que o jogador continue no banco com uma opção agressiva da equipe para um momento crítico. Comerciante Otávio Pereira ao fechar porta principal do alçogue de sua propriedade situada na rua Figueiredo Camargo 125A, sente o cano de uma arma pressionando suas costas. Vira o rosto e se vê diante de três mulatos que lhes apontam revólveres de grosso calibre. Um deles disse, é assalto, e o açougueiro acaba sendo forçado a tornar a abrir a porta, dando passagem aos marginais. Sempre ameaçado de morte, açougueiro abre o cofre da firma e bandidos roubam a férrea de 8.500 cruzeiros. Assaltantes falam em levar carne, mas Otávio Pereira explica sua situação, sem um quilo do produto. Três marginais fogem calmamente e a pé. Otávio Pereira vai até a 34ª Delegacia Policial registrando queixa do assalto. Polícia inicia diligências para capturar os bandidos. 4 horas 5 minutos. Globo no ar, próxima edição 5 horas. Patrocínio de Hollywood, King Size Filtro. Carvalho no ar, próxima edição 5 horas. O bagulho no ar, próxima edição 5 horas.